E amigos, estamos de volta esta noite. Vamos dar as boas-vindas a um profissional da rádio que eu muito admiro pelo seu grande talento. Podem ouvir diariamente na WJFT, nem sempre em direto, mas através da publicidade das diversas produções que ele faz para aquela rádio. Mas a rádio é uma paixão de uma vida inteira. Vamos dar as boas-vindas a Carlos Félix. Olá, Carlos. Boa noite. Bem-vindo à Hora Quente. Faz-te em casa. Carlos, uma paixão de uma vida inteira, mas é mesmo, não é? Mas é que é mesmo. É mesmo uma vida inteira, é verdade. Começou muito cedo. És natural da Graciosa, correto? Sou natural da terceira. Da terceira. Da terceira, exatamente. Mas há infância e adolescência passada na Graciosa. Na Graciosa. E foi aí que o bichinho da rádio o desportou? Sim. O primeiro contacto com a rádio é precisamente na Graciosa. Portanto, eu nasci na Ilha Terceira. Vivi na Terceira até mais ou menos aos quatro anos. E depois, o meu pai era graciosense. E fomos para a Graciosa mais ou menos à volta dos quatro anos. Tenho a minha... Passo a minha infância e adolescência na Graciosa e depois, no final dos anos 80, quando se dá a grande revolução, digamos assim, na rádio em Portugal, começam a aparecer as rádios privadas e também aparece na Graciosa uma rádio privada de uma cooperativa. e foi em 89 e eu vou para a rádio, ou tenho o primeiro contacto com a rádio, em 1990. Quando é que tu te apercebeste dessa paixão? Eu sei que há alguns que dizem, gravava a minha voz em casa, fazer relatos de futebol, fictícios e coisas desse género. A tua história também começa assim, em criança? Sim, também, também, porque com essa explosão, entre aspas, das rádios privadas, começam a surgir várias rádios, nomeadamente nos Açores, o Grupo Horizonte, que tinha várias rádios, e que tinha e tem várias rádios em várias ilhas, e onde eu vivia na Graciosa tinha também aquela... estava sempre a ouvir rádio, eu ouvia todas essas rádios, ouvia o Asas do Atlântico, a Rádio Lajo, o Rádio Clube de Angra, a RDP, enfim, e então também fazia realmente isso, também muitas vezes gravava a minha voz, não fazia relatos gravados porque não sou muito adepto dessa parte esportiva, mas sim, fazia gravações. O que é que mais desperta o teu interesse pela rádio? O que é que tu mais gostas sobre essa profissão? É uma pergunta complicada essa, é uma pergunta complicada. Portanto, a rádio é um meio, é uma forma de chegar às pessoas, uma forma muito rápida de chegar às pessoas. É uma companhia também para as pessoas. Portanto, aquela comunicação permanente com as pessoas, informar o ouvinte daquilo que se passa, ser uma companhia muitas vezes através da música e da palavra, tudo isso é realmente bastante gratificante em todo esse trabalho. Fala-se, eu já falei, já disse essa palavra, o bichinho da rádio. Há profissionais da rádio que dizem que isso existe, há outros que dizem que não existe. Na tua opinião, o bichinho da rádio existe? Já estiveste afastado de rádio durante algum tempo? Ou desde que começaste, tem sido efetivamente? Sim, tem sido sempre consecutivo, embora talvez durante poucos meses tenha estado ligeiramente afastado da rádio, no início ainda da carreira e realmente faz bastante falta. Portanto, se calhar podemos ir para a questão do bichinho que está ali, não é? Sim, julgo que esse tempo em que estive afastado da rádio, durante pouco tempo, no início, portanto, ainda ali no início dos anos 90, pronto, fazia-me pensar, ou pensava muitas vezes na rádio, e que realmente era aquilo que queria. Não só és um apaixonado pela rádio, eu acho que as duas coisas vão mão em mão, mas também pela tecnologia. Sim. Gostas dos novos brinquedos que são lançados. É uma paixão que surge simultaneamente com a da rádio, ou é algo que vem anterior a isso? Bem, sim, a tecnologia é mais ou menos paralelo, portanto, as duas coisas estiveram sempre uma ao pé da outra. Até sonhava com tecnologia no início da rádio que não existia, e que mais tarde depois apareceu, não é? Sim. Portanto, sim, sou. Tento, acho que a tecnologia pode ser usada para facilitar e para proporcionar às pessoas que estão do outro lado também uma melhor experiência de rádio. Não necessariamente o que é... Ou seja, não sou uma pessoa de modas. Não quero dizer porque aquilo é novo, deve ser usado e está feito. Não. Desde que nos proporcione uma boa experiência, desde que nos seja útil e prático também, aí sim. O que é que foi a tua primeira função em rádio? A primeira função em rádio foi aprender, portanto, a questão dos giradiscos, na altura. Portanto, estamos a falar em 1990. Posso enquadrar melhor a história, portanto, a Rádio Graciosa tinha um ano de vida e havia um programa que se chamava Hoje é Domingo, que era um programa feito, começou inicialmente pelo um colega que já desapareceu, que era o Hélder Medina, e depois juntou-se um outro colega que infelizmente também já desapareceu, que era o Aristides Silva. E eles começam a fazer aquele programa aos domingos à tarde e precisavam de alguém que ajudasse, porque era um programa que dava algum trabalho e era complexo, porque era um programa muito variado, digamos assim, desde discos pedidos a reportagens do exterior, a reportagens dos jogos de futebol, a convidados em estúdio, a grupos que até podiam ir lá tocar ao vivo, e precisava de alguém. O Hélder, depois, afasta-se naquele primeiro ano, tinha outros problemas e o Aristides fica sozinho e precisava de alguém. E eles pretendiam que fosse alguém jovem, que na Graciosa tivesse algum interesse na rádio, e foi aí que surgiu, a partir de uma conversa que o meu pai tem com uma outra pessoa que estava na rádio Graciosa, disse, olha, o meu filho tem algum, gosta daquilo, ou que apareça lá. E assim foi. E depois foi realmente dessa forma, gira-discos, cassetes, tudo o que se usava na altura a preparar tudo aquilo para os convidados, para os discos pedidos, que eram feitos, as pessoas pediam, tinha que preparar os discos e por aí fora. Quanto tempo estiveste na rádio na Ilha Graciosa? Portanto, na rádio na Ilha Graciosa estive desde 1990 até muito perto do final, até muito perto de 97. E depois mudaste novamente para a terceira, sim ou não? Exatamente. Depois tenho um convite, entretanto, durante esse período em que estive na rádio Graciosa fui estabelecendo novos contactos. Portanto, as rádios nacionais, como a Renascença, como a Antena 1 e por vezes também a TSF, necessitavam de alguém na Graciosa que pudesse reportar alguma coisa que não é que aconteça com muita frequência, mas alguma coisa, algum temporal, alguma coisa do género e queriam alguém que lhes pudesse dar essa informação ou fazer alguma reportagem. Nessa altura fui fazendo essas reportagens para eles, depois também houve contacto com rádios aqui nos Estados Unidos, aqui é a LBS, aqui é a SQQ, aqui é a AGS e também enviando e vice-versa eles também enviavam para lá. Íamos fazendo porque eu permaneci na rádio Graciosa depois durante esse tempo todo e conheci também uma pessoa que chamava-se Paulo Pacheco e o Paulo Pacheco era o diretor do grupo Horizonte que tinha várias rádios nos Açores, uma pessoa com uma visão de rádio extraordinária, tinha uma capacidade de perceber o que é que o ouvinte queria antes do ouvinte saber o que queria, portanto, tinha uma visão extraordinária em rádio e ele já tinha ido à Graciosa durante esse período e depois em 97 é que me faz o convite para ir para a Rádio Horizonte e depois acabei por ir para a Rádio Horizonte. E entre as duas rádios qual é que te deu mais gozo nessa profissão? Bem, a Rádio Horizonte já era muito mais profissional do que a Rádio Graciosa, não é? A Rádio Graciosa limitava-se às pessoas que tinha na ilha e também não tinha obviamente meios para ir buscar outro tipo de profissionais. É na Rádio Graciosa que dou os primeiros passos, é na Rádio Horizonte que me torno mais profissional, digamos assim, porque também há novas etapas, há novas coisas que se começam a fazer que antes não se faziam, também houve formação enquanto estava na Rádio Graciosa tive formação através do Centro de Formação para Jornalistas na altura com o Orgando Raimundo que era diretor do jornal Expresso depois mais tarde também com José Rodrigo dos Santos mas depois é na Rádio Horizonte que aquela que aquela tudo aquilo que se aprende é posto em prática e se explora e se constrói também novas formas de fazer as coisas vai-se descobrindo e depois vai-se aperfeiçoando e erra-se e tenta-se melhorar da próxima vez mas da próxima vez melhoras numa coisa e descobres novos erros e por aí fora. Tu és excelente tanto na produção como em locução mas o que é que gostas mais? Qual é o lado da rádio é que tu mais gostas entre esses dois mundos? Eu gosto das duas coisas mas a produção realmente dá-me um gozo muito maior para já envolve muito mais do que só do que só falar portanto há ali um outro trabalho que tem que ser muitas vezes não é tão espontâneo tem que ser preparado com mais tempo leva mais tempo a ser efetuado e realizado e eu gosto muito da produção em termos de locução que tipo de programas é que tens apresentado ao longo dos anos? Claro que tens a parte do jornalismo que é a parte que mais desenvolveste sim sim no início a formação que tive foi nessa área mas cedo me apercebi que o jornalismo não era bem o que eu queria não era aquela paixão não era aquela paixão mas foi muito importante para a carreira e é sem dúvida e em termos de programas que tipo de programas é que tens apresentado ao longo dos anos? Portanto quando comecei a ter o meu próprio programa na altura ainda nos anos 90 na Graciosa já tinha fazia um programa mais relacionado com a música tradicional na altura depois comecei a fazer um outro programa que já era mais mais jovem já havia mais uma música pop depois já na Horizonte também fiz o programa da manhã durante oito anos oito anos consecutivos a fazer o programa da manhã na Rádio Horizonte portanto era uma um despertar não é? O Hora Viva Bom Dia que foi feito por vários colegas e eu fiz esse programa durante oito anos também é que tinha muita informação durante a manhã fiz também o programa Ondas Leves que era um programa feito na Horizonte aliás um dos programas mais antigos da Rádio nos Açores já tem muitos anos fiz esse programa também e fiz outros cheguei a fazer discos pedidos também fiz um programa de tauromaquia durante alguns anos com um colega que já desapareceu que era o Eduardo Costa fazíamos um programa de tauromaquia na Rádio Horizonte durante alguns anos também quando tínhamos convidados onde falávamos de tauromaquia toda a gente sabe que está muito é uma muito enraizado na Ilha Terceira e quem é da Terceira sabe e nós tínhamos um programa também não se falava do IVA naquela altura não se falava do IVA naquela altura exatamente eu também já agora gostava só de referir que embora tenha trabalhado na Horizonte foi sempre na Horizonte da Ilha Terceira e na Top Rádio mais tarde foi sempre na Ilha Terceira embora também existisse a Rádio Horizonte e São Miguel em que nós produzíamos na Terceira também muitas vezes aquilo que saía em São Miguel mas foi sempre na Terceira quando eu comecei a fazer rádio foi com o Diogo Pimentel na Rádio Ponto eu sei que houve uma parceria numa certa altura também o programa Ponta da Saudade chegaste a apresentar esse programa eu julgo que sim 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 talvez a introdução da tua voz aqui na comunidade também muito antes não tenho agora bem 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 presente mas sim tinha realmente e portanto conheci bem também o Diogo Pimentel nessa etapa da tua carreira ainda nos Açores o que é que tu achas ou o que é que foi na tua perspectiva o maior desafio em rádio que tu tiveste eu pessoalmente? pessoalmente bem em termos de rádio as coisas nem sempre são fáceis e acho que é muito difícil conseguir-se agradar a toda a gente principalmente aos ouvintes e acho que essa é uma das partes mais difíceis que é conseguir-se que o ouvinte goste daquilo que está a ouvir que queira continuar a ouvir e que principalmente em rádios privadas em Portugal que só vivem exclusivamente da publicidade que o ouvinte queira voltar a ouvir depois da publicidade pois é portanto é acho que foi porque quando se faz por gosto não é não há assim grandes obstáculos e não tive assim grandes problemas a alguma altura da tua vida pensaste noutra carreira não ser rádio? não eu fiz várias várias tive vários trabalhos enquanto estudava também trabalhava e era na Ilha Graciosa porque é uma ilha pequena como toda a gente sabe e fiz vários trabalhos fazia as férias de um as férias de outro trabalhei numa bomba de gasolina trabalhei num snack bar trabalhei em vários sítios tinha que aproveitar o que aparecia também fazia rádio e isso também foi bom porque deu uma melhor experiência de vida e não julgo que foi sempre rádio muito bem vamos fazer agora um intervalo voltaremos para a próxima etapa que é a etapa Estados Unidos e essa ligação à WJFD que já é já conta com quantos anos? 5 anos 5 anos portanto senhoras e senhores vamos fazer essa viagem pelos últimos 5 anos de carreira de Carlos Félix logo a seguir é este intervalo fica connosco e aí Obrigado.